e olha aí rapaziada são exatamente 20 horas e 27 minutos não estou ao vivo não tá no canal eu vim aqui para fazer uma matéria sobre o Faustão vocês viram com fação tá magro gente será que ele tá doente será que não tá doente será que tá será que não tá o que será que aconteceu com Faustão meu Deus do céu produção joga no olho de pede para o pessoal de casa me acompanhar na matéria então é o seguinte ó Faustão impressiona ao aparecer magro no Domingão e motivo é revelado Faustão Fausto Silva surgiu mais magro ao apresentar o seu programa na TV Globo o Domingão Faustão o apresentador deixou muitos internautas preocupados com a nova aparência no início do ano Faustão passou por um tratamento no hospital é Israelita Albert Einstein em São Paulo para uma frutagem devido a retenção de líquido no corpo segunda segundo comunicação da aliás segundo comunicado da Globo na época foi questionado se o famoso estaria com 19 bom gente ó uns fala que ele podia estar com câncer outros falam que talvez estaria com Ares mas o povo fala demais agora essa magreza do Faustão é muito estranha mesmo por que será que o Faustão está tão magro assim será que ele fez regime pode ser que esteja aí fazendo um regime né mas realmente eu vi o Faustão as falta o Faustão magro realmente é disse impressionável tá muito magro mesmo bom e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do beck hall e até mais